Fala, meus amados, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carnacena, da disciplina de Educação Física aqui da Plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre jogos, beleza? Lembrando que essa aula faz parte das atividades curriculares complementares que é patrocinada pelo governo do estado do Maranhão, tá ok? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Primeiro entender um pouco sobre o conceito de jogos, tá bom? O jogo é uma atividade cultural inata ao próprio sujeito no que refere ao desejo pelo ato de jogar. Então quando ele fala inata ao próprio sujeito, quer dizer que é uma coisa que já vem com o humano, já vem com o homem. Então por que se pensa nisso? Porque desde os primórdios, desde a pré-história, se tem relatos de jogos, de práticas, de atividades como jogos. Como que se sabe disso? Através das pinturas rupestres que foram encontradas em cavernas. Então dentro dessas figuras existem algumas demonstrações que mostram que aqueles indivíduos estavam praticando algum tipo de jogo. E aí então, desde os primórdios, o jogo se faz presente na vida do ser humano, em todas as civilizações, em todas as épocas é possível se constatar o jogo. Por isso que se diz que é inerente ao homem, inerente ao ser humano. Porque está junto dentro da convivência do ser humano em qualquer sociedade, em qualquer local. E aí a gente segue. Exercida dentro de determinados limites de tempo e de espaço. Ou seja, o jogo, para que ele ocorra, ele precisa ter um limite, uma delimitação de um espaço e ele precisa ter um tempo de execução dessa atividade. Então essas são, talvez, junto com a regra, as principais características do jogo. A delimitação do espaço e o tempo que vai ser realizado aquele jogo, aquela atividade. Beleza? Seguindo aqui no conceito, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. Por que livremente consentidas? Porque essas regras, elas podem ser modificadas pelos participantes daquele jogo. Então eles podem chegar a um acordo e, antes do jogo iniciar ou até mesmo durante o jogo iniciado, eles fazerem modificações no jogo. Modificações no espaço, modificações no tempo, modificações na quantidade de jogadores, modificações nas regras, regras mais complexas, regras mais simples, de acordo com o nível de habilidade do participante. Porém, mesmo que essas regras, elas sejam modificadas antes, durante ou depois do jogo, elas são de absoluta obrigatoriedade. Porque essas regras é que vão regimentar aquele jogo, é o que vai caracterizar aquele jogo. É o que vai fazer, por exemplo, que se diferencie jogo de brincadeira e de esporte. É o que a gente vai ver agora aqui nesses exemplos. Então, quando a gente pensa brincadeira, jogo e esporte, uma forma da gente entender isso é pensando num grau de complexidade. Então, as brincadeiras, elas têm menos complexidade. Precisam apenas de um brinquedo, por exemplo, e elas não vão ter regras inseridas. Na brincadeira, não vai ter o vencedor e o perdedor. Então, o nível de complexidade, em nível de regras, ele é baixo. Então, vamos pensar aqui como um exemplo, um indivíduo que pegou uma bola, está sozinho jogando lá, fazendo embaixadinha, ele está brincando. Ele está ali em uma brincadeira, onde o instrumento daquela brincadeira, o brinquedo daquele ato vai ser a bola. O nível de regra, praticamente não tem regra, ele está apenas ali se divertindo. Então, essa seria a brincadeira. À medida que essa complexidade aumenta e começa a ter regra, começa a ter delimitação de espaço, delimitação de tempo, já se transforma num jogo. Então, o jogo, ele tem o espaço para jogar, ele tem o tempo que vai ser executado e ele tem o principal que rege ele, que vão ser as regras. Nas brincadeiras, já não vai ter, mas nos jogos terão as regras e essas regras, elas podem ser modificadas de acordo com o objetivo dos participantes. E o esporte, seguindo nessa linha de aumento de complexidade, a gente vai ter as brincadeiras de menor complexidade, nível de regras, tá? Onde não tem o vencedor, não tem o perdedor, tem apenas os participantes. A gente vai evoluindo para um jogo onde já vai ter uma regra, já vai ter uma delimitação de tempo, de espaço, beleza? E quando isso aumenta de complexidade, a gente vai ter o esporte. O que vai caracterizar o esporte e diferenciá-lo do jogo é porque o esporte é institucionalizado. Ou seja, ele tem uma instituição que vai reger as regras, os campeonatos, as categorias daquele esporte, daquela modalidade. Então, o esporte vai ter confederação, ele vai ter a federação, tá? Ele vai ter vários órgãos que vão regimentar aquela modalidade. Ele vai ter competições semestrais, competições anuais, tá? Então, isso é o que diferencia do jogo e principalmente da brincadeira. É a institucionalização, é um órgão que vai regimentar aquela modalidade, beleza? Deu de entender a diferença entre brincadeira, jogo e esporte? Então, vamos seguir aqui o nosso entendimento sobre os jogos. E aí, os jogos, eles têm algumas classificações. Duas delas são, de acordo com a sua natureza, em jogos competitivos e jogos cooperativos. Os jogos competitivos, eles têm algumas características, como eles têm um objetivo exclusivo, tá? Eles querem chegar a uma meta e para isso, às vezes, eles excluem as pessoas menos habilidosas, os jogadores menos habilidosos, porque eles querem que a equipe seja mais qualificada, porque eles querem alcançar a vitória, porque eles querem fazer o ponto, porque eles querem alcançar o título. Então, ele tem um objetivo exclusivo. E aí, tem como meta ganhar do outro. Então, tem sempre um adversário a ser vencido. A ideia é ganhar aquele adversário. jogar contra, jogar, vai jogar contra uma outra equipe, vai jogar contra um outro indivíduo, em prol de um objetivo que é a vitória, que é o ponto, que é o gol, beleza? Ele tem a sensação de tensão, porque a sensação de que a vitória está próxima, ou de que talvez vai ser derrotado, isso vai gerar uma tensão nesses indivíduos que estão praticando aquele jogo. O medo de perder, a euforia de poder chegar até a vitória, então isso gera um estado de tensão nesses praticantes. Então, a vitória, ela é somente para alguns. Então, essas são algumas características dos jogos competitivos, beleza? Onde tem o objetivo de ganhar um adversário, ou de ganhar uma equipe adversária, tá bom? E aí, de acordo com a sua natureza, a gente também tem os jogos cooperativos, que aí o objetivo, ele já é comum a todos. Por mais que tenha um indivíduo, ou dois, ou um grupo contra um outro, contra não, junto com um outro grupo, mas o objetivo, ele é comum a todos esses participantes. Todos eles querem chegar a uma meta, a um objetivo comum, beleza? Ganhar com o outro. Então, existe a cooperação, existe a junção, a união, a cooperatividade para que alcance aquele objetivo. Então, se a vitória vier, ela vai vir para todos. E praticamente não existe o derrotado dentro desses jogos cooperativos. Pode ser que não se alcance aquele objetivo, aquela meta daquela atividade proposta. possa ser que ocorra, mas não é por isso que vai ter o derrotado dentro de jogos com características cooperativas. Então, vai ser sempre o jogar junto, né? Então, precisa sempre que tenha essa união entre os participantes para poder ter êxito nessas atividades. Por exemplo, aqui, tem duas equipes, né? E o objetivo é ter essa sincronia entre esses jogadores ali com o manuseio daquele taco, para que a bola chegue até o final, até o final do percurso, tá? Então, possa ser que o objetivo é somente chegar até o final. Chegou no final, o mais rápido possível é que esse grupo, ele vai pontuar. Então, é um exemplo de jogo cooperativo, onde eles precisam jogar juntos, eles precisam ter uma união, uma sincronia, para que o resultado seja favorável para todos. Beleza? Lembra que nos jogos competitivos a gente tinha uma sensação de tensão? Aqui a gente vai ter a descontração. Eles estarão descontraídos, mais relaxados, sem a pressão da vitória, porque aqui eles precisam ter a união, a cooperação. Então, eles agem com uma espontaneidade maior, uma descontração maior. Eles curtem mais aquele momento do jogo de uma forma mais descontraída. Beleza? A vitória, ela é compartilhada. Então, não tem esse grupo venceu e esse grupo perdeu, não. Todos irão compartilhar a vitória. Um outro jogo, como exemplo, para vocês entenderem. Imagine aí uma quadra de vôlei com a rede separando essa quadra e tem duas equipes jogando. E ambos, o objetivo de ambos é somar o maior toque de bola entre essas equipes, logicamente fazendo a inversão de um lado para o outro da quadra, com a bola, e somando todos os números de toque sem deixar essa bola cair no chão. Então, não vai ter perdedor nem vencedor. Pode ser que não alcance o objetivo daquela atividade, mas todos são vencedores dentro dessa perspectiva. Beleza? Então, essas são as características dos jogos cooperativos e dos jogos competitivos, que são classificações dos jogos de acordo com a sua natureza. Fechado? E aí, outras classificações dos jogos são em jogos populares, jogos de salão e jogos esportivos. Os jogos populares, eles fazem parte da cultura e são criados pelas pessoas ao longo do tempo, passando de geração para geração. Nesses jogos, não existem regras fixas, elas podem ser criadas pelo grupo, que está brincando e modificadas sempre que necessário. Então, veja que o final, em relação às regras, eles praticamente são comuns às características dos jogos. Porém, o início ali, ele fala de cultura que são criadas pelas pessoas ao longo do tempo e passadas de geração a geração. São aqueles jogos que são criados dentro das comunidades, dentro das sociedades, e não se sabe a origem certa, quem inventou, como iniciou aquele jogo. Só sabe que o avô fazia, o bisavô fazia, depois o avô, depois o pai, e aí a gente aprende e começa a reproduzir junto com os nossos amigos, e aí vai passando para os filhos, e aí ocorre essa perpetuação desse jogo que vai ser passado de geração em geração. E muito das vezes, esses jogos, eles não perdem as suas características. Eles seguem passando ali por anos e anos, por gerações e gerações, mas sem perder as principais características dos jogos. Porém, as regras que estão sendo ali adaptadas, elas podem ser modificadas, assim como nos outros jogos, na maioria dos outros jogos. A regra, ela pode ser modificada de acordo com os participantes que estarão vivenciando essa prática nesse momento. Beleza? E aí nós teremos os jogos de salão, que tem como conceito jogos em que o jogador, ele depende menos energia por parte da movimentação corporal, podem ser jogados em pequenos espaços, usando-se peças como pinos, dados, ampulheta, roleta, cartas e etc. Então vejam, nos jogos de salão, eles têm um gasto energético bem menor, mas esse gasto energético é quando a gente pensa a nível corporal, a nível de movimento de pernas, de tronco, de braço, aí a gente pode caracterizar como um baixo dispêndio energético. Porém, são jogos que eles necessitam de uma alta concentração, isso aí vai gerar um gasto energético mental, certo? Então pode ser que a nível corporal não gere tanto gasto de energia, mas a nível mental gera um desgaste muito grande, porque esse indivíduo precisa estar concentrado naquela atividade. E a gente sabe que isso tudo vai requisitar gasto energético, beleza? Porém, a nível mental. E quais são esses jogos? Os jogos de salão a gente vai ter lá o baralho, a gente vai ter o xadrez, dominó, são exemplos de jogos de salão, que vão entrar dentro dessa classificação de jogos de salão, beleza? E aí, outro exemplo, outra divisão que nós temos são os jogos esportivos, tá bom? Então nós vimos os jogos populares, jogos de salão, e por último e não menos importante, os jogos esportivos. E o conceito é, são adaptações de esportes tradicionais e recreativos com o intuito de desenvolver habilidades físicas e sociais específicas nos participantes. Então os jogos esportivos são modalidades, a gente pode falar que há nível de complexidade, mais simples do que o esporte em si. Então, vamos lá. A gente tem o futebol. Futebol, com toda a sua institucionalização, com a federação, com a federação, é o esporte. E aí, a gente quer ensinar essa prática para as crianças. A gente vai utilizar o travinho, vai utilizar o campo reduzido. Então, no momento que a gente faz isso, a gente está fazendo um jogo esportivo. E esses jogos, eles são utilizados para dar vivência àqueles praticantes, a ensinar fundamentos daquelas modalidades e atuam também de uma forma social e cognitiva. Então, o vôlei, quando a gente pega dois indivíduos e pede para que eles fiquem lá trocando passos, fazendo as variações dos fundamentos do vôlei. A gente está fazendo ali um jogo esportivo, onde a gente está treinando a técnica, treinando os fundamentos do esporte específico em si, nesse exemplo que é o vôlei. Então, os jogos esportivos, eles são bem utilizados, muito utilizados, dentro da educação física escolar, como forma de iniciação de um esporte, como forma de treinamento dos fundamentos de determinados esportes. Beleza? Então, essas foram as três categorias que a gente falou. Jogos populares, jogos de salão e jogos esportivos. Beleza? E aí a gente vai para a resolução da nossa questão, para a gente finalizar a nossa aula sobre jogos. Tá ok? Ok. Então, lá, primeira questão. São exemplos de jogos de salão, exceto letra A, pega-pega e amarelinha, letra B, xadrez, letra C, dama, letra D, dominó, letra E, varalho. Então, dentro de tudo que a gente já aprendeu hoje, dentro desse contexto que a gente aprendeu sobre as classificações dos jogos e os tipos de jogos, a resposta correta é o quê? Letra A, pega-pega e amarelinha não são considerados jogos de salão, eles são considerados jogos populares, jogos que são passados de geração em geração. Fechado? A nossa segunda questão é característica dos jogos cooperativos. Letra A, enfatizar a competição entre os participantes. Letra B, focar no trabalho em equipe e respeito mútuo. Letra C, potencializar a exclusão de outros jogadores. Letra D, promover o individualismo acima de tudo. Letra E, existe o vencedor e o perdedor. Então, característica dos jogos cooperativos. Letra B, focar no trabalho em equipe e respeito mútuo. Beleza? Que diferencia dos jogos competitivos, que a gente citou aqui alguns exemplos. Fechado? Com isso, a gente finaliza a nossa aula. Não esqueçam de seguir a gente, tá? Nas nossas redes sociais, no YouTube, arroba, plataforma Gonçalves Dias. Vai lá, segue, curte, compartilha os nossos vídeos, tá bom? E acessa também o link dessa aula, porque lá vão ter mais conteúdos, vão ter os planos, vai ter o plano de estudo para você poder consolidar essa aula de hoje. Beleza? Com isso, a gente finaliza. Fique com Deus e até a próxima.